Olá meu querido, minha querida, hoje é o nosso quarto dia juntos nesta novena maravilhosa de São João Batista, o último dos profetas, aquele que anunciava a chegada de Jesus, aquele que viu realizar-se a promessa de Deus enviando o Messias e ele dizia, eu preciso diminuir para que ele cresça, então ele sabe que a sua missão é anunciar o Cordeiro de Deus. Que nós possamos também dizer dentro da nossa alma, do nosso coração, é preciso que eu diminua para que Jesus cresça em mim. Iniciemos o quarto dia desta novena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, meditemos sobre a vida de São João Batista, que vivendo na simplicidade, na oração e na penitência, pregou um batismo de conversão para os pecadores, que devem buscar a paz e a partilha com os pobres. Meditemos à luz do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O nascimento de São João Batista. São João Batista nasceu poucos meses antes do nascimento de Jesus. Era filho de Zacarias e Isabel, que eram justos diante de Deus. Obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. O pai de João era idoso, e sua mãe não podia ter filhos. O que lhe trazia humilhação e desprezo. Por isso, os pais de João Batista simbolizam todas as famílias e comunidades pobres e humilhadas, que dependem apenas da misericórdia e do apoio de Deus. E por isso, podem falar alegremente de Deus com a mãe de João. Todos. Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Canto Benedictus. Bendito o Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo, e nos deu um Salvador poderoso na casa de Davi, seu servo, conforme prometeu pela boca dos seus santos. Os profetas dos tempos antigos, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos daqueles que nos odeiam. Para mostrar a sua misericórdia a favor dos nossos pais, recordando a sua sagrada aliança e o juramento que fizera a Abraão, nosso pai, que nos havia de conceder esta graça, de o servirmos um dia sem temor, livres das mãos dos nossos inimigos, em santidade e justiça, na sua presença, todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à sua frente, a preparar os seus caminhos, para dar a conhecer ao seu povo a salvação, pela remissão dos seus pecados. Graças ao coração misericordioso do nosso Deus, que das alturas nos visita, como o sol nascente, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ladainha de São João Batista Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. São João Batista, que foste como Cristo anunciado pelo anjo Gabriel, rogai por nós. São João Batista, que exultaste de alegria no seio de Isabel, quando recebeu a visita da Mãe de Deus, rogai por nós. São João Batista, que encheste de alegria a tua mãe e mereceste os cuidados de Nossa Senhora, rogai por nós. São João Batista, que pregaste no Jordão um batismo de penitência para o perdão dos pecados, rogai por nós. São João Batista, que apontou o verdadeiro Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo, rogai por nós. São João Batista, que proclamaste indigno de desatar as sandálias de Jesus Cristo, rogai por nós. São João Batista, que quiseste diminuir para que o Cristo crescesse e tivesse a cabeça cortada no cárcere por falar aos grandes a verdade, rogai por nós. São João Batista, de quem o Cristo disse que eras mais que um profeta e o maior entre os nascidos de mulher, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Faça neste momento o seu pedido nesta novena a São João Batista. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração final para todos os dias. Oração a São João Batista. Glorioso São João Batista, que foste santificado no seio materno, ao ouvir vossa Mãe, a saudação de Maria Santíssima, por intercessão da Virgem e pelos infinitos merecimentos de seu Divino Filho, de quem fostes precursor, anunciando-o como Mestre e apontando-o como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alcançai-nos a graça de darmos também nós testemunho da verdade e selá-lo até, se for preciso, com o próprio sangue, como o fizestes vós, ao ser martirizado. Abençoai todos os que vos invocam e fazei que aqui floresçam todas as virtudes que praticastes em vida, para que verdadeiramente animados do vosso Espírito, no estado em que Deus nos colocou, possamos um dia gozar convosco da bem-aventurança eterna. Amém. São João Batista, rogai por nós e abençoai as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.